Olá, seja bem-vindo ao canal e o vídeo de hoje, ele foi solicitado pela Tatiana. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre como se portar em uma entrevista de emprego, dando algumas dicas. E aí ela escreveu dizendo o seguinte, Gilberto, eu tenho tatuagem no braço e na mão. Você acha que isso pode interferir em uma entrevista de emprego? Como eu devo lidar com isso? Então, Tatiana, segue aqui uma resposta para você. Nós vamos aproveitar esse vídeo também para abordar um tema que é muito importante. Eu quero te agradecer por você ter feito a interação, ter trazido o tema. Aliás, sintam-se à vontade para interagir, porque eu adoro essa interação. E também é daí que surgem vários insights para a gente continuar mantendo o canal aqui com temas bem relevantes. Tatiana, o que pode acontecer? Sim, é possível que a sua tatuagem possa te impedir em uma entrevista de emprego. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está te entrevistando possa ter uma forma de pensar que veja nisso uma impossibilidade. Ou às vezes o desenho tatuado possa ferir algumas crenças que essa pessoa possui, ou possa ferir algo que ela acredita, algo que ela goste, algum valor dela. Neste momento, sim, isso pode interferir em um processo seletivo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a coisa mais importante é você encontrar um lugar onde você possa ser você mesma. Cada vez mais as empresas estão abertas à diversidade. Diversidade da forma de pensar, da forma de se vestir, da forma de se expressar. Então a diversidade hoje é algo muito bem-vindo. E há muitas empresas que realmente estão levando isso a sério. Às vezes vale a pena esperar um pouquinho no processo seletivo e encontrar um lugar que permita a sua singularidade, ou seja, que permita você ser quem você é. Não só em relação à tatuagem, mas a qualquer coisa. Porque às vezes uma pessoa é muito tímida, uma pessoa tem um estilo de se vestir. Então é importante que a pessoa acabe encontrando esse ambiente que a acolha e que a permita continuar sendo quem ela é. Porque no final das contas, dentro de uma organização, o que realmente vai fazer a diferença? É a sua vontade de aprender, a sua forma de se relacionar com as pessoas, os valores que você vive e também a contribuição que você dá. Quanto mais você agrega valor, é natural que você também receba valor. Foque principalmente na sua capacidade, na sua preparação para desenvolver a capacidade e agregar valor, seja lá onde você estiver. Não só no trabalho que você faz, mas nas relações com as pessoas que você convive nesse ambiente de trabalho. E as outras coisas ficarão insignificantes. Há muitas empresas com uma mentalidade hoje bastante aberta, aberta à diversidade, que podem ter pessoas como você e outras pessoas que têm outras características, que possam se sentir muito bem e ali encontrar um lugar para expressar todo o seu potencial. Quarta-feira que vem estaremos aqui com um novo vídeo. Te espero até lá. Tchau, tchau.